Quando ela chega no baile da favela Ela é boa menina, na sua bubua do baú Ela é boa menina, na sua bubua do baile da favela Ela é boa menina, na sua bubua do baú Ela é boa menina, na sua bubua do baú Ela é boa menina, na sua bubua do baú Ela é boa menina, na sua bubua do baú Pensa, na sua bubua do baú Cabeça pancadão Eu preferi, negão, cê, meu rei das exclusividades Galão, bolo, portaleza, todos nós Paios de bugar farra Pensa, na sua bubua do baú Efeito paredão Franklin, astro, cê, me as fazeu É, meio de divulgações Chama Gaspar Rafa Tornovo, sucesso de qualidade Passou com posição minha Olha só Alecão Portão Adelso Porto Jardim Rosano O rei da CD Eu sou o cara da barata Eu sou o cara do paredão A mulherada me conhece Eu sou o pegadão Não me chamando de papão É, casa Eita, que porra Porra, vitólica Eita, que porra, vitólica Entre cibia, te alega-te É, cabulosa Ela beijando o chão É, carro rebaixado Eu sou de paredão Só ando com o assalto Só o dinheiro pra agachar A raça, perrita Quando o dinheiro acabar É, cabulosa Ela beijando o chão É, carro rebaixado Eu sou de paredão Só ando com o assalto Só o dinheiro pra agachar Só o ator, vitólica A mulherada me conhece Quebrando, quebrando Quebrando, quebrando, quebrando Mexendo, mexendo Eu sou o cara da balada Eu sou o cara do paredão Eu, a mulherada me conhece Eu sou o pergadotão Me chamando de papão Eu sou o cara da balada Eu sou o cara do paredão 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 Música Eu sou o cara da balada Eu sou o cara do paredão A mulherada me conhece Eu sou o pecador, tô me chamando de rapão Eu sou o cara da balada Eu sou o cara do paredão A mulherada me conhece Tá tudo pra parar, só o senhor do paredão Luz de cílios O Jardino Cormer Nós sou o cara do paredão É de cadoura Caminhão, paz e filhos Estravelador Fábio e chão E do Carvalho do Maranhão Lava chapa, vendido, bordejane Paredão, megatron José de primil Polo, flor, rosa Coró de caceteiro Gol malvado Eu sou o cara do paredão Lava chapa, vendido, barriga Lá viu o step grande Rapaz, eu vou o meu merangue Bum, 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 bum Boam, bum, bum Bum, 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 bum Bum, 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 bum Bum, bum, bum Bum, 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 bum Bum, 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 bum Essa dança é repetida E o movimento E hoje ela dá demais Me deu a cabeça, olha o que ela faz Com sua radeira Joga ela pra cima, joga ela pra baixo Joga ela pra cima, joga ela pra baixo Eu nunca me abençoar, o meu interesse É pra me sacrificar, pra fazer bumbum merengue Bumbum merengue Bumbum merengue Bumbum merengue A sentença é repetida, eu vou viver pra descer Bumbum merengue Bumbum merengue Bumbum merengue A sentença é repetida, eu vou viver pra descer Bumbum merengue Até que se abençoe Bum, 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 No merengue, sequência repetindo o movimento É o seu mais grande do rapto Pare do Roberto Filho Aroldo Atravintil Pare do Kelly Pier Faz tempo sim Do Diego Calvim Pardão Estrela É a liberta do som Pra tocar na carreira do bop Leição, o homem das fotográficas Tranquil, astro GBS Brasil Antes de maçambis Pris-a-nos, esquilpação Olha só Epa, boa, igualdade Não cede Vai, maluca Epa, boa, que mexe no cungu Ah, ah, cunguru Vai, maluca Epa, louca, tô brincando com o cunguru Ah, ah, cunguru Vai, maluca Epa, boa, igualdade Epa, boa, igualdade Epa, boa, igualdade Talvez possuo, ruim Ah, 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 ah É a minha eleição Vai, maluca Eita, porra Tô brincando, tu, pro um bum Ah, ah, tudo turum Ah, ah, tudo turum Vai, maluca Eita, cura Eita, sul Tô brincando, tu, pro tú Ah, ah, tudo turu Tá pedindo, né? Se prepara, vou dançar, preste atenção Ah, ah, tuturum, ah, ah, sei a gueta Ah, ah, se eu jogar até se ficar pé no chão Ah, ah, tuturum, ah, ah Desce, rebola, gostou, se empinando, me olhando, te pego de jeito Se eu começar abraçando contigo, é paga, paga, paga Desce, rebola, gostou, se empina, me olhando, te pego de jeito Se eu te começar abraçando contigo, é paga, 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 paga Não vou mais parar, cê vai aguentar Não vou mais parar, cê vai aguentar Vai, 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 vai Vai, malandra, show me something, Brazilian baby, you know I want to Pussy big, put a glass on it, dim as if, put that ass on it Implotized by the way you shake it, I can fly, I'm strong, see you in it Little baby, transpense it, I can't give you money, thank you Vai, malandra, eita, louca, tô brigando com o bumbum, ah, ah, tuturum, 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 ah Olímpico, pálido, veste, pós-papá, com o pé do Suárez Pedro C. Bias, Diário Aqueci Caminhão gigante, pálido, vai balandra Eu tá louca, tô brigando com o bumbum, do turu Vai balandra, eu tá porra, tô brigando com o bumbum, do turu Tá pedindo, sei se olhar, fica até o chão Ah, ah, do turu Cê aguenta né Se eu te olhar, quem dá até o chão Ah, ah, do turu Ai deus rebola, eu sou o seme Que não te pego de jeito Se eu começar a ligar o sonegudinho Rap, 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 rap Eis que a bolada, eu sou sempre bom É melhado, eu te pego de jeito Se eu começar a ligar o sonegudo É rap, 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 rap E não vou passar Você vai aguentar E não vou passar, cê vai aguentar Eita porra, tô brincando Eita louca, tô brincando Eita louca, tô brincando Eita louca, tô brincando Amor, aluno do bar Lúcio, amor Hoje eu vou me embriagar E desce, desce uma cerveja Hoje vou pensar em ver Faz cachaça aqui pra ver Aaz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende, te mandou um mensagem, você me avisa E você não resolve, quer machucar, machuca, mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, todo mundo no bar, mochila, uma moda, que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça aqui pra ver Alô, todo mundo no bar, mochila, uma moda, que hoje eu vou me embriagar E dança mais uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça aqui pra ver Eu sei que é machucar, machuca, mas eu vou só se limpar Eu sei que é machucar, machuca, mas eu vou só se limpar Alô, todo mundo no bar, mochila, uma moda, que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça aqui pra ver Alô, todo mundo no bar, mochila, uma moda, que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça aqui pra ver Tanna Show, show Desce mais uma cerveja, conheço imbiaco, no Ricardo Parando que Gennet Aí o Silvio Gaffem com a turma como成fei com o quarto Nilton Parando, é a ficha da wija Lucas Florentso,hing tem saideira have de ceder Epid Anienstad, Ricardo Parando que Gennet Um mencé, um mencé Eu dirão, Lucas cóceria E quando eu chego lá Eu só escuto o louco E a barra ficou Quando eu chego lá Só escuto o louco Paredão ligado A barra ficou Com o pé Vem me sentar Do paletes Ao seu sertão Que eu sou barata A minha barra fechar É garantida Escolho a praia Pra curtir com meus novinhos Esqueço o carro Meu quadro e ciclo chegou Fico meu paredão A barra já começou A minha barra A festa é garantida Escolho a praia Pra sair com as novinhas Esqueço o carro Meu quadro e ciclo chegou Fico meu paredão A barra já começou E quando eu chego lá Eu só escuto o louco O, 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 O A barra ficou Com o pé Então deixe O arra Kara Só escuto o louco O, 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 O Paredão ligado A barraER ficou Com o pé Não precisa de carro, meu quadriciclo é moral Eu vou é subir as unhas, eu não tava de paz Não precisa de carro, meu quadriciclo é moral Eu vou é subir as unhas, com as nove e a duas E quando eu chego lá, só escuto o ronco e o terra A barra ficou com o pé Quando eu chego lá, só escuto o ronco e o terra Para, eu dou um ligado, rapa, ficou com o pé Meu Deus, eu sou o senhor, eu sou o senhor, eu sou o senhor Sissi, 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 Sissi Sissi, 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 Sissi Sissi, Sissi, Sissi Sissi, Sissi E quando chegou, ficou meu paredão A barra já começou quando eu chego lá Só escuto o ronco e o terra A barra ficou com o pé E quando eu chego lá, só escuto o ronco e o terra Paredão ligado, a barra ficou com o terra Não precisa de carro, meu quadriciclo é moral Eu vou é subir a turma, vou lá, vou me alugar Não precisa de carro, meu quadriciclo é moral E quando eu chego lá, só escuto o ronco e o terra E quando eu chego lá, só escuto o ronco e o terra Paredão ligado, a barra ficou com o placa D.S. Morton A.R. Pericante ou R. Santos Cabeça, banca a mão Sou, bora, Renê, filho João Alço, cabeleireiro Eudes Lima, Zé A.R. São, bora, de São, bora, de São, bora Paredão, Roberto, filho Banco do Baratão Paredão, terrorista Charles Lima E a divulgação Música A.R. Capítulo Amor não é segredo entre a gente E o meu termina é recente E você está arrumando o cara revirou Música CIDADE NO BRASIL 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 Olhou pra ela e disse assim, o pai da grinta doce Vou preparar a bovinha pra mostrar como se dança Pra lançar os seus na pegada da potanca Vou preparar a bovinha pra mostrar como se dança Pra lançar o suco na pegada da potanca Vou preparar a bovinha pra mostrar como se dança Pra lançar os seus na pegada da potanca Vou preparar a bovinha pra mostrar como se dança Para os regressos, na pegada do homem Para os regressos, no ICB Para o Guarapá e Filho, Juninho Serão Equipe W Sold, é lona firmação Para o Guarapá e Filho, Caminho de Ouro Para o Guarapá e Filho, pode ir para o Guarapá Para o Guarapá e Filho, Caminho Posto Pessoa Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Nem aí, tô só virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu tô nem aí, só tô virando o copo Olha que a tampa levantada, mulher dançando o piseiro Eu venho aqui, no meio dos modelos Olha que a tampa levantada, mulher dançando o piseiro Eu venho aqui, no meio dos modelos Picanha tá no copo, cerveja tá gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de folga Picanha tá no copo, cerveja bem gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Tomei aí, tô só virando o copo E hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Tomei aí, só tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Homenagem para Léo e Cortes Tô só virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Tomei aí, só tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Tô nem aí, tô só virando gol Ficanha tá no ponto, é pra levantada Com medo de santeiro, é pra levantada Mulher dança no piseiro, que eu tenho aqui Com medo de santeiro, olha Ficanha tá no ponto, cerveja pincelada Quero saber de nada, hoje eu tô de folga Ficanha tá no ponto, cerveja tá gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de folga Eu disse hoje eu tô de folga Hoje eu tô, eu tô também aqui Não tô com medo, tá de folga Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga E eu tô nem aí, tô só virando gol É desse hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, tô nem aí Tô só virando gol Topô, Lucas Clego, Equipos Maginada, Maramana São Ferreira, Aguita Pipoca, Assista e Lúcia, Salcedor, Amirito, Doutor, Tietê, Capacetê, Felipe Vulgações, Montecos Paranões, Moura Dilma, Diego Paribá, Montecos Dineco Espírito. E o Tuguita! Ó, rola igual a leitada! Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão! Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão! E gato na tranceira e nós dois na colisão! Gato na tranceira e nós dois na colisão! Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão! Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão! E gato na tranceira e nós dois na colisão! E gato na tranceira e nós dois na colisão! Música de cancensa! Sucesso! Do GD Salice! Ó, Jujuba! Jujuba, editora! Jú! Aí, do que a porra é! A Pedro C.P. A gente te ataca a ti! Ó, não, só que tá tomando essa nova sensação! Ó, ó, de qualidade, toca no seu paredão! E eu fico louca, começa a rebolar! Tô virando e gosta que já vai te ensinar! Olha só quem tá tocando essa nova sensação! Ó, ó, de qualidade, toca no seu paredão! Já vem, eu fico louca, começa a rebolar! O que então me bate passa e gruta vai me ensinar! Vem de ré! Vem de ré! Vem de ré da contramão! Vem de ré! Vem de ré! Liga para a traseira, na zona colisão Liga para a traseira, na zona colisão Varejão terrorista, barulho do Hulk, barulho de aço Franklin, rastro GPS Brasil, é Timbalho, Filho e Filho Olha só que tenta que tu é a nova sensação Borra de qualidade, toca no seu barulho As sopinhas erretas, já começa a rebolar Então vira de costa, é que o papai vai lhe ensinar Da sorte que tu é a nova sensação Borra de qualidade, toca no seu barulho As sopinhas erretas, já começa a rebolar Então vira de costa, é que o papai vai lhe ensinar Aí vem de ré, vem de ré, vem de ré Vem de ré, vem de ré, vem de ré Eu e Gato na traseira, só vai dar um gete com essa música e Gato na traseira , e-me de um bar nô Vem de ré, vem de ré Vem de ré, vem de ré, vem de ré Vem de ré, vai contra a mão e Gato na traseira, irói doida colisão É tu, ele é filho, mano, cantinho, é o Rio Santos Eudro Silva, show Para, então, Deus, Deus Me dê, me cadê, alô, pro Nenês Vitor Véspera, curso importado Leandro Silva, crédito rápido Para, Cabelinho, avançado, Cabelinho Vamos suprir, gente Para, mano, eu sou o Ferreira Que tá ficando É, nós, importamos Óculos, histórico Show Eita, sucesso de qualidade Ei, moço, se tu quer forró Então, epa Os Vivete me chamou Pra pensar o giz Tava tão pesado Que eu não lembro o que eu fiz Via saqueado Mesmo assim, liguei meu som Mas, ali, a mente Sove, adorou, adorou Os Vivete me chamou Pra passar os dias Tava tão pesado Que eu não lembro o que eu fiz Tava tão pesado Tava tão pesado Fo, Где? Kitava, co, Prin까? Tava tão pesado Que eu não lembro o que eu fiz E é saqueado mesmo, assim ninguém me ensou A toque, ei, ei, ei Os livretes me chegou pra passar o giz Tava tão pesado que eu não lembro o que eu fiz E é saqueado mesmo, assim ninguém me ensou Mas a minha mente só me adorou, dorou E dom, 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 dom Eu tava muito doido e soltando esse som Dom, 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 dom Mas eu não imaginei, não tinha paz e não pegou Mas eu não imaginei, não tinha paz e não pegou Cabelinho E no rei sem companhia, Fabrício Alessio E novas novinhas, todas as frutas Sozinho, meu preferido Mas eu sou o Ferreira, de Copa e Poca É a liberta do seu cará, do Paraná E o Florentino que eu vi Sete o Florentino, é a independência internacional E pode mandar porra, mas já leva a porra, valeu Eu sou o Ferreira, do��고... Eu sou o noku, eu sou o banqueiro, eu liguei Ah, 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 eu preferido Abraço o porto, abraço o porto Darceira, já te produziu Pedro Silêncio, de Alacate Me apaixonado por vai queixar o alazão Darceira é bem, a emoção bateu forte E dentro do pé Fale com o meu orgulho da minha profissão E o parceiro de trabalho é o meu alazão E a parceria é forte, a minha boca tá doceira E bota a pressão, eu sou vaqueira, ela é vaqueira Carceria é forte, a minha dama bate-seira Uso dá porta a pressão, eu sou vaqueira, ela é vaqueira E pode mandar põe na faixa Levanta a poeira, valeu um bolo no chão É só vaqueira, vai ter Pode mandar põe na faixa Levanta a poeira, valeu um bolo no chão Sou vaqueira, ela é vaqueira Levanta, levanta, levanta É só vaqueira Pode mandar boira, paixa, leva ou tapoeira Valeu, foi no chão, sou vaqueira, leva queira Solo music, Júlio César, nasci no baile Para o dos alavio, afasta, mocinho Como tá casando, tá nasceu e tudo em bote Paixonado por vaqueira, já nasci pra ser maqui Emoção bate forte, aqui dentro do prêmio Valeu, como é orgulho da minha profissão Meu parceiro de trabalho é o Jorge Cachorro A parceria é foto, a minha dama bate-steira Só pra botar pressão, sou vaqueira, leva queira E a foto, a minha dama bate-steira Só pra pressão, eu sou vaqueira, leva queira E pode mandar boira, paixa, leva ou tapoeira Valeu, foi no chão Eu sou baqueira, leva ou tapoeira Valeu, foi no chão Eu sou vaqueira, leva queira Arra, armandam boi A panchalé , vou tapoeira Valeu, foi no chão Sou baqueira, leva queira Eu sou baqueira, paixa, leva ou tapoeira Valeu, foi no chão Sou banqueira, é banqueira Ah, 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 ah Leve-se-me Leve-tout, top, cd Soninho Batista Devinho Pairo das Flores Dois, terça-de Deixem-se-não-fará É que Pidá-bil, sou-de É que se turma, porra, sei-me a minha Pare-tinho Pairo e Filho Ame-tout Pegatou Caminhão Pairo e Filhos Show Pairo e Filhos Forró Tem qualidade Todo se importado com os históricos Piedra e Filhos Eu sou bom solteiro, prara, e não tem barriga Se você quer beber Tem a barriga também E com meu paredão, outro melhor não tem Hoje eu só vou gastar Sem notar de ser A que você quiser, pode me desafiar Que é para o seu dinheiro Paredão, para doelar Falou de mim, salou de mim, salou de mim, meu hipope O meu pra mim tem que ser alto, a vida só Vem, 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 vem Doelos de paredão, nunca pede pra ninguém Vem, 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 vem Porque meu paredão é pobre, nunca pede pra ninguém Vem, 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 vem De paredão, nunca pede pra ninguém Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Se você quiser, pode me desafiar Prepara o seu dinheiro, para, eu não pago ela Fala onde me sono e não limpa meu imbope E mulher pra mim tem que ser a top das top Vem, 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 vem Vem no elo de mar, então eu nunca perdi pra ninguém Vem, 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 vem Porque meu pai não é foda, não perdi pra ninguém Vem, 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 vem Vem no elo de mar, então eu nunca perdi pra ninguém Vem, 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 vem Paredão é foda, não perdi pra ninguém Paredão, moço, tu pessoa Ah, meu parceiro falou Caminhão, dois e filhos Caminhão, dois e filhos Caminhão, dois e filhos, jorzerio, meu fio, pai, o roze Jogão, dois e filhos, é a missão para todas as frutas Se você for se me pincar, e todas as novinhas Jogão, dois e filhos, para o meu estrela